De José Silva, de Paulo e Rio, a todo o Brasil, Brasil Para, 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 para Apaga a luz, apaga tudo Luz, apaga tudo Luz, apaga tudo Luz, apaga tudo De José Silva Luz, apaga tudo Luz, apaga tudo De José Silva Rave-me, neve-me escurinho Póprete que lançou Chuta o co-dj, a putaria começou Bota a mão na parede, senão tem parede que bota no chão Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Chegando, segura seus caras cruzes Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Bota a mão na parede, senão tem parede que bota no chão Vai, vai, na posição Chegando, segura seus caras cruzes Vai, vai, na posição É o DJ do ar de caralho P-p-p-p PALUX, apaga muito Botte, apaga tudo Luz, apaga tudo De São Lu Valdós, apaga tudo De São Lu Tchau, tchau.